As ruas do Bom Retiro são cheias de lojas com os mais diversos produtos. Entre elas, uma papelaria conhecida como Cris Papel. Tem desde mochilas até quadros para pintura e suporte. Com preço bom e uma grande variedade de produtos e marcas, é uma opção para compra de materiais escolares e de desenho. Ainda oferece alguns itens para presente e decoração.